É uma festa do concelho e o que sentimos nas pessoas foi uma enorme curiosidade relativamente ao que se dia passar este ano e por isso tivemos aqui praticamente o dobro dos intervenientes que nós queremos trazer efetivamente a memória da nossa história. Os jovens especialmente, eles vão assimilar com este trabalho que aqui fizeram a história do nosso concelho, a história de Vila do Conde. Tudo vilacondenses, pessoas que responderam ao apelo, quer a nível individual, quer as nossas associações, todas as faixas etárias visitámos, como aqui foi dito, no projeto desde o início e continuaremos a apostar nele. Sempre espetáculos diferentes, sempre com um contexto histórico que tem que ver com a história do nosso concelho. Viva Vila do Conde! Vila do Conde está em grande! Viva o Porto Fora Mundo, pessoal! Viva! Viva! Estamos cansados!